Querem acabar com a Previdência, acabar com a aposentadoria, privatizá-la, transformá-la num balcão de negócios para o jogo do enriquecimento dos poderosos. A Previdência não pode falir, como um banco qualquer. Seu compromisso é com a vida das pessoas que trabalharam e têm o direito de envelhecer em paz. Essa é uma conquista da civilização. Os participantes desta vigia formam, firmam publicamente, um compromisso de ação baseado nos seguintes eixos. Exigir, como pré-requisito de qualquer mudança, uma ampla auditoria das contas da Previdência, com a participação da sociedade civil, de modo a possibilitar a punição de eventuais contados por desmandos financeiros, desvios e outros tipos de fraudes. Defender o fim dos privilégios contidos nas aposentadorias especiais de parlamentares, ministros, magistrados e militares. Rejeitar as manobras no sentido de subtrair da Constituição o tema da Previdência, exigindo que ela continue sendo considerada parte da Seguridade Social, que abrange saúde e assistência social como deveres do Estado frente aos cidadãos. Previdência não é um favor. Previdência não é uma caridade. Previdência é um sistema em que toda a sociedade está incluída, toda a sociedade, inclusive os trabalhadores, os empresários participam para dar esse mínimo de segurança, o mínimo de dignidade, que também não interessa só a cada indivíduo, interessa a todo o conjunto social. É preciso ter em mente que nós nem cumprimos a Constituição que foi aprovada em 1988 e os homens já querem mudar a Constituição. Antes de 88 é importante a gente não perder de mente, a gente não esquecer que neste país tinha milhões de pensionistas e aposentados ganhando menos que meio salário mínimo e a Constituição corrigiu isso em 1988. É por isso que eles, inclusive, querem desvincular, porque possivelmente querem que aposentados e pensionistas voltem a ganhar menos que um salário mínimo. Nós não somos contra a reforma não, só que nós queremos reformar para melhorar nossa vida, não para piorar. Nós queremos mudar para melhorar. Essa história de dizer que a Previdência não tem dinheiro, eu ouço isso quando eu entrei nesse sindicato em 1970, já estamos em 95 e é a mesma conversa fiada. Dizem, dizem que houve um tempo, ainda, o Juscelino Kubitschek, para construir Brasília, pegou 20 bilhões de dólares para construir Brasília. Depois, durante todo o período do regime militar, eles desviaram mais 25 bilhões de dólares da Previdência. Então, o que nós queremos é o seguinte, queremos discutir a Previdência como um projeto global de Seguridade Social. Por que? Quem vai mudar? Você vai trabalhar a vida toda? Tem que trabalhar até morrer, vai ter cartão com bingalinha na mão. Os trabalhadores brasileiros não têm saúde, não chegam nem aos 50, quando vai conseguir chegar aos 65 trabalhando? Melhorar não vai não, né? Acho que vai melhorar. E milhões de brasileiros que já tinham o tempo mínimo de contribuição para se aposentar não levaram em conta o fator previdenciário. O mecanismo, criado em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, aplica um cálculo que diminui o valor dos benefícios antes dos 65 anos de idade para os homens e 60 para as mulheres. O fator previdenciário acompanha a idade, a contribuição e a expectativa de vida. Quanto maior a expectativa de vida, pior vai ser para o aposentado, mais achato o salário dele. Se um trabalhador do sexo masculino com 53 anos de idade e 35 de contribuição pelo teto salarial de R$ 3.416,00, decidir se aposentar hoje, o benefício será de R$ 2.117,00. Uma perda de 30% com a aplicação do fator. O que estão tentando fazer na Previdência Social é ter um requisito etário para as aposentadorias. Mas fazendo primeiro a conscientização da população em que deve se recolher para a Previdência Social, a gente já pode deixar um pouco mais tardio esse requisito etário, porque os cofres previdenciários têm sim receita para custear os benefícios previdenciários. A reforma previdenciária está mobilizando os sindicatos no Brasil inteiro. Em seminários, as entidades esclarecem dúvidas e alertam os trabalhadores das perdas que estão por vir. O direito à Previdência é garantido pelo artigo 6º da Constituição. Os recursos vêm das contribuições mensais dos trabalhadores, dos empregadores e do próprio governo federal. Hoje, não há idade mínima para se aposentar no Brasil, desde que haja contribuição por 30 anos, no caso das mulheres, e 35 anos, no caso dos homens. A proposta do governo Temer é que a aposentadoria seja concedida só a partir dos 65 anos, tanto para homens como para mulheres. E a contribuição deve ter sido feita ao longo de 50 anos, uma realidade muito diferente da dos políticos brasileiros. O maior déficit ainda é do próprio governo federal, com as categorias que são, que recebem salários maiores. Nós estamos falando aqui numa Previdência em que a média de mais de 30 milhões de benefícios é de 1.330, enquanto que a média dos militares é 13.300. A média do Ministério Público é de 17 mil. A média do Legislativo Federal é de 25 mil. E a média do Judiciário é de 24 mil. Então, se é para discutir a Previdência, tem que discutir o todo, não só do andar de baixo. Na realidade, é uma cassação de um benefício que, em média, é 1.133 reais. E é a sobrevivência de muitos trabalhadores, desses 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, mais de 30% já não tem mais emprego vinculado, porque conseguiram um benefício estando desempregados. Então, é uma questão cruel, penosa, que a Previdência está fazendo num momento de crise e recessão. Então, é o seguinte, olha a incongruência. O Ministério paga, dentro da jornada de trabalho, peritos para poder fazer essa cassação de direitos. Só que metade não está aceitando se prestar o papel de ser o cruel ou cortador nessa questão do benefício. São feitas várias leituras da matemática da Previdência. No caso do Brasil, se a gente for colocar tudo o que é de dívida anterior, de renúncia fiscal, dessa desvinculação dos recursos da Seguridade Social, você pode ter, somando tudo isso, cerca de 1 bilhão. Ou seja, dá para pagar por um período de mais de 10 anos essas diferenças que o governo está falando. O Ministério Paga, dentro do Brasil, O Ministério Paga, primeiro,